Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Nesse vídeo vou mostrar pra vocês comprinhas de farmácia, tem um bocado de coisinha legal, tudo simples, baratinho, mas que são coisas úteis pro nosso dia-a-dia, principalmente pra gente que é vaidosa. Também vou te mostrar um produtinho que eu recomprei, ele é a cara de um boticário, que eu inclusive trouxe aqui pra fazer a comparação. Quem gosta desse boticário precisa conhecer esse produtinho de farmácia, tá? E bem baratinho. Se você gostou da ideia do vídeo, vem comigo. Vamos começar falando do batom, porque hoje eu tô com o batom mais forte, tananã. Esse é um vinho da Rino D, tá? É da linha Dazzle Matify, de batons líquido mate. Esse meu ainda é na embalagem antiga, agora ele tá com uma fórmula nova, enriquecida com ácido hialurônico, gente, que cuida dos lábios enquanto colore. Olha que gracinha. No meu link da Rino D, que é a minha lojinha virtual, você encontra todas as cores disponíveis do batom Dazzle Matify, tá? Vou deixar bem aqui na descrição do vídeo, só clicar no título, você já acessa a minha lojinha e pode levar esse batom belíssimo pra casa. Ele tem uma duração excelente, não acumula aqui nas linhas, não marca, a transferência dele é bem suave, ó. Nada que você fale assim, ai, nossa, como transfere! Não é aquele mate craquelento, sabe? Ele é um mate bem confortável. Eu gosto muito dessa linha Matify, ainda mais agora que ela tá com hialurônico. Olha, gente, eu vou começar já trazendo pra vocês um produto que eu já tive, eu amo, e eu sou assim, ó. Eu gosto, acaba, eu recompro. E olha que eu gosto de comprar coisa nova também, mas esse daqui eu não poderia deixar de recomprar, porque ele é um dos meus favoritos da vida. Eu estou falando desse desodorante do Tabu. Na verdade, a marca é Dana, e essa é a linha Tabu, aquela que tem os desodorantes Colônia também, né? Vou deixar pra vocês aí a imagem da linha de fragrâncias da Tabu. Eu sei que tem o Tabu tradicional, que é bem vintage, né? Com aquele floral carregado. Tem o Flores, que é um vermelhinho que parece o Gabriela Sabatini. Aí tem o Segredos, que é o roxinho que parece o Jador. E tem o Romance, que é um rosinha, super gostoso. Mas esse eu não acho parecido com nada, não. É bem suave. Mas aí, gente, há um tempo eu já tinha trazido pra vocês aqui esse desodorante, mas eu acho que ele merecia o vídeo de novo. Ele é muito gostoso, muito bom. E assim, o meu, ele tava só na rapinha do tacho, já acabando. E aí tava meio que pro fundo do armário, sabe? Meio que usei demais, falei, vou usando outras coisas. Mas eu comprei um armário novo. Depois eu mostro pra vocês em vídeo, se vocês quiserem. Fiz um armário só pros meus cosméticos. Sem perfume, só os cosméticos. E aí eu falei, olha só quem tá aqui, gente. Peguei pra usar. E aí foi aquele sucesso. Mas vamos falando o tempo todo, que sovaco cheiroso. Que cheiro gostoso. Até ele falou. E ele não é de gostar de cheiros doces, né? E eu acho que esse é um cheiro doce. Tá? O Tabu, linda, gente. Não em vão. Não à toa. Porque o nome é linda, né? Eu acho ele muito parecido com o Linda Felicidade do Boticário. Que é um perfume que eu acho, assim, que não é tão falado. Tão comentado, né? Esse Linda Felicidade, não. Ele tem um cheirinho bem gostoso de fruta. Mistura um cítrico de limão. Eu diria que não é o limão siciliano, não. Eu diria que é aquele limão mais azedinho, verdinho mesmo. Mas eu não lembro qual é que tem aqui, não. Mas ele tem um limãozinho muito gostoso. Uma framboesa. Um misto, assim, de frutas vermelhas. Mas... E assim, não sei se vocês sabem, mas a história do Linda Felicidade, né? A criação dele é que o cheiro remeta a coisas que fazem as pessoas terem lembranças felizes. Então ele é o cheiro da felicidade. Por isso que é o Linda Felicidade. E realmente é um cheiro tão agradável. Difícil alguém não gostar. Pode ser que você não goste desse cheiro pra um perfume. Tudo ok. Porque ele é docinho, né? E todo mundo curte. Mas falar que é um cheiro ruim, sabe? Tipo assim, ah, que cheiro ruim. Não tem como. Ele realmente é o cheiro da felicidade. Ele é muito gostoso. Simples. Parece, assim, um suco com flores. Sabe? Um suco de fruta com flores. Eu acho ele uma delícia. Não acho que se pareça com nada. Mas acho que se você gosta do Fantasy Midnight, você tem grandes chances de gostar dele. Sendo que não são parecidos. Mas tem aquele caminho parecido. Algo que é alegre, frutado, fresco. Mas o Linda é um pouco mais adulto. Tá? O Fantasy Midnight eu acho bem bobinho, né? Verdade seja dita. Achei ele um cheirinho assim mais bobinho. O Linda Felicidade é um cheiro um pouco mais de mulher. Né? Uma vibe romântica. Vestidinho e tal. E é um cheiro muito delícia. Eu tenho certeza que tem o desodorante dele, tá? Porque o Boticário faz desodorante com as fragrâncias dos perfumes. Mas pra que você vai pagar tão caro lá? Se você pode ter esse daqui por R$11,00. Que é o Tabu Linda. Mas, gente, brincadeira da parte. Claro que o desodorante do Linda deve ser maravilhoso. Não usei. Mas eu amo os desodorantes do Boticário. Mas não é toda hora que a gente tá podendo pagar um pouquinho mais caro. Então, no mês que eu estiver mais apertado, tem uma opção maravilhosa pra ter esse cheiro, tá? Se você quer conhecer o cheiro do Linda, prova o Tabu Linda. Porque o cheiro é muito, muito, muito parecido, gente. Sério. Achei muito bom. Ele não é aquele desodorante que deixa aquele monte de pozinho, né? Tem que sacudir, ó. Vou sacudir e vou colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não deixa aquele pozinho, né? Aquele pó branco mesmo, não residual, que os desodorantes deixam. Ele não chega a ser hidratante. Mas ele também não é super seco, igual a outros desodorantes de farmácia, assim, baratinhos. Ele tem uma vibe que me remete um pouco ao Dove, sabe? O desodorante Dove, que tem um quarto de creme hidratante. Eu sinto como se ele tivesse alguma vibe de creme hidratante, tá? Fala português claro mesmo, que o sovaquinho fica macio. E, ao mesmo tempo, ele não deixa aquele suor chato. Eu não gosto de ficar suando, não. Por isso que eu prefiro os desodorantes aerosóis, tá? Porque eu não gosto daquela sensação de empadinha, de quem tá assando, né? Um salgado embaixo do braço. Então, pra mim, é ótimo. Meninas que usam desodorantes sem alumínio, não é esse. Mas essa linha tem um sem alumínio, que é o zero alumínio. Mas também não tem cheiro de nada, tá? Mas aí já fica a dica. Aqui é pra quem não, né? Não liga de usar o alumínio. Até porque, gente, tem muitas controvérsias, tá? Tem muitos estudos que falam que é balela, a quantidade é mínima, não chega a ser cancerígeno. Tem outros estudos que falam que é cancerígeno. Então, assim, vai muito de, né, cada um. Eu não vou falar pra você que não tem, tipo, não tem problema nenhum, né? Eu não vou falar pra você, ah, não tem problema nenhum, porque eu não fiz estudo sobre isso. Mas, assim, 90% dos desodorantes aerosóis no mercado tem o alumínio, tá? Então, se você não quiser, tem que procurar aqueles que tá escrito assim, ó, zero alumínio. Então, recomprei mesmo. Mas é muito gostoso, eu ia pegar o outro, porque eu não gosto muito de repetir produto, sabe? Eu ia pegar o outro que tem o linda ousada. Deve ser gostoso também, não deu pra sentir, não. Mas eu falei assim, ah, esse tá tão gostoso que eu vou usar esse de novo, sabe? Não quis arriscar, pegar o outro, acabar não gostando e ficar no desejo de ter esse daqui. É, vocês são assim ou vocês gostam de arriscar? Às vezes eu não gosto de arriscar meu dinheiro, não. Às vezes eu gostei, é muito gostoso. Ah, usei este shampoo. Já usei ele, tá? Tô com o resultado dele. Mas é que com a luz em cima é um pouco difícil de perceber. Mas vocês lembram que no último vídeo meu cabelo tava um pouquinho mais amarelinho? E aí eu comentei aqui, gente, meu cabelo já está ficando amarelo. Que é bem comum de acontecer com quem tem luzes, né? O cabelo vai amarelando por causa do sol, fonte de calor. É, um monte de fatores, né? Todo cabeleireiro explica pra gente sobre isso. Mas enfim, eu tinha comentado com vocês que eu estava sentindo já que o cabelo tava ficando bem amarelinho. Mas eu acabei investindo no shampoo matizador. Olha que eu perguntei à minha amiga que entende muito de produtos de cabelo. Ela tinha falado pra eu procurar um desamarelador. Mas eu não achei nada na farmácia que eu costumo frequentar, né? E falei assim, ah, preciso logo. Não dá pra ficar procurando. Meu cabelo tá muito amarelo. Não pretendo ficar usando sempre. Porque ele é muito roxo. Ele é bem pigmentado. Então eu tenho medo de a longo prazo ele, né, acabar acumulando demais aqui o pigmento no meu fio. E escurecer muito. Então só quando tiver drástico. Mas eu vou falar um pouco sobre esse shampoo. Que é o Salon Line Meio Liso Matizador Louro. Tá escrito assim. Elimina tons amarelados ou alaranjados, tá? E esse Lise Expert meio que, né, pra deixar o cabelo liso. Isso ainda aconteceu não, tá bom? Eu já tô com mais ou menos esse dedinho assim de raiz. Bem ondulado já. Meu cabelo é ondulado, né? Mas não achei que ele deu nenhum tipo de resultado ou facilitou de alguma maneira. Muitas de vocês me falaram pra não investir no shampoo e sim na máscara. Porque o shampoo, ele tende a ressecar o cabelo. Justo. Mas sabe por que eu prefiro o shampoo? Porque é a máscara? Porque a máscara eu tenho medo de não dominar o pigmento e manchar. E eu odeio o cabelo manchado. A primeira vez que eu fui loira, lá em 2014, eu manchei meu cabelo de roxo e não saiu. E eu fiquei com ódio. Então eu fiquei com medo. E como o shampoo, conforme a gente vai fazendo espuma, ele fica mais brando, sabe? Não fica aquela coisa, como que chama? Muito concentrada, sabe? Eu preferi ainda assim o shampoo. Realmente ele resseca mais do que outros shampoos comuns. Mas não achei que isso tudo, assim, de ressecamento, não. Assim que eu acabei de passar, eu já fui com o condicionador da linha que eu tô usando mesmo, da Eudora, né? Como é o nome daquela linha? É a C.A. de resgate imediato, tá? Então eu já fui direto com o condicionador. Ficou show, tá bom? Eu senti, sim, diferença. Suave, tá? Não foi uma baita diferença, não. Mas eu achei, sim, que ele deu a diferença no ponto certo, né? Até pra não ficar escurecendo o meu cabelo, como eu falei. Então quebrou um pouco daquele amarelo. Ficou mais prateadinho, né? E eu gostei do shampoo, sim, tá? Ele é bem roxinho mesmo, tá? Não tô conseguindo mostrar aqui pra vocês, mas é bem, bem roxo. Mas como eu falei, conforme a gente vai enxaguando, né? Vai... Enxaguando não, desculpa. Vai massageando, ele vai espumando. Aí meio que a cor vai esbranquiçando. Não fica aquele pigmento super forte, não. O que mais? Eu ia mostrar pra vocês. Esse daqui, ó. Isso aqui é um produto muito bom. Que eu confesso que eu não usava. Mas eu vou começar a usar. Porque eu vi lá na farmácia e falei assim, olha, tá bom. O preço tá bom. 40 unidades. Eu acho que é legal. É protetor de calcinha. Protetor diário. Não são absorventes. São protetores. São bem fininhos. Ah, claro que muitas mulheres conhecem. Mas vai que algumas de vocês não conhecem. Gente, é porque eles ficam junto dos absorventes, né? Esse daqui, ó. Da Always. Tá bom? Eu nem usei ainda. Mas eu vou abrir um com vocês. Sabe por quê? Porque ele tá dizendo que tem perfume. Então, ó. Com perfume. Falou que tem perfume. Não sei se pode causar alergia pra quem é muito alérgico. Eu sou, gente, graças a Deus. Dificilmente uma coisa me dá alergia, sabe? Então, eu arrisquei. Assim, alergia... Como é que chama? De... Não é de nariz não. De nariz eu tenho um pouco. Essa alergia, assim, de toque. De ficar com coisa na pele. Isso aí, graças a Deus, eu não tenho não. Então, eu arrisco tudo. Esse aqui vem com 40 unidades, tá? E ajuda a controlar odores. E uma outra coisa. Foi 15 reais, tá? 40 unidades. Foi 15 reais. Olha que pequitinho. Que bonitinho. Vou abrir um com vocês. Olha, gente. Realmente é bem protetorzinho, né? Assim, tipo pequenininho, ó. Fininho. E não tem perfume. Me enganou. Always. Cadê o perfume Always? Não tem perfume, gente. Zero abaixo de zero. Tô tochando o negócio do meu nariz. Zero abaixo de zero. Eu paguei mais caro nele. Sabe por quê? Foi bom abrir com vocês. Pra vocês verem minha decepção. Eu paguei mais caro nele. Tinha o mais barato lá. Eu acho que ele dá Sempre Livre. Não lembro da marca. Mas era o mais barato. Era a marca famosa. E era mais barato. Era 10 reais. O mesmo pacote com 40. Mas eu escolhi esse. Porque esse tava escrito com perfume. O que eu faço com você? Always. Vou ligar no 0800. Quero reembolso. Ai, que droga, gente. Eu achei que ele ia ter um cheirinho assim. Tipo de sabonete. Alguma coisa. Não tem. Então, se você é alérgico, não se preocupe. Não tem cheiro. Ai, vai pra lá. Fiquei com raiva. Eu vou fechar com esse perfume de farmácia. Que não foi comprinha recente. Mas, recentemente. A minha amiga falou sobre ele pra mim. E aí, me deu vontade também de falar dele. Tô usando ele hoje. Usei no dia que ela falou. Que ela disse assim. Su, vai combinar muito com teu cenário. Aquele Dolce Amore da Fioruti. Que é esse daqui, né? Ela falou assim. Ai, que ele é dourado e tal. E realmente, eu falei com ela. Amiga, vai mesmo. Vai ficar lindo ali no cenário. Olha que gracinha. Só que, ao mesmo tempo, eu falei pra ela. Amiga, eu não vou deixar ali. Porque eu não posso deixar perfume exposto. Porque aqui o meu quarto é muito quente. E toda vez que eu deixei algum perfume exposto, assim. Ele acabou estragando. Tá? Que pena, né? Mas tá vendo esse formato lindo de coração aqui? Esse lado todo laminado, né? E aqui o outro ladinho, ó. Ele é inspirado no Cloé. No Cloé mesmo, o outro parfum. Sendo que ele tem... Ele não tem aquela nuances verdeada do Cloé, não. Ele é muito mais natural, assim. Levinho. Parece um body splash, né? Essa é a verdade. Eu coloquei antes de começar o vídeo. Sinceramente, eu não tô sentindo mais. Tá? Eu sei que se eu fizer assim, ó. Ele tá aqui. Mas ele é um perfume muito leve, assim, em projeção. Ele quase não projeta. Na hora que você bota, ele é uma explosão. Mas eu sempre brinco sobre isso, né? Porque eu morava em comunidade, já falei aqui, né? Eu morava numa favela. Então, assim, eu morava bem no pico lá do morro. Aí eu brinco isso, né? Quando eu desci a ladeira, já tinha acabado o perfume. Então, eu colocava no tempo da descer a ladeira. Quando eu chegava na pista, eu tava sem perfume. Então, não sei se compensa muito, tá? Também é um vídeo sincerão aqui. Eu gosto muito do cheiro dele. Como eu sei que perfume, com o tempo, tende a encorpar e tal, né? Acredito, sim, que ele possa melhorar. Eu já tive uma outra versão dele, que tinha pego num desapego, que a menina tinha trocado comigo. E dela tava bem amarelinho. Aqui ele tava fixando em mim, tá? Então, eu acho que ele vai ficando mais forte com o tempo. Mas, como esse daqui eu comprei e fiquei usando e não parou ainda, né? Tipo, não deixei descansar. Que eu gosto muito desse cheirinho pra dormir. Eu falei pra vocês, né? Que eu tava procurando um cloé pra chamar de meu e tal. Mas, enfim, eu acabei... Qual foi o que eu amei? Foi o da Idem, né? Nossa, o da Idem é maravilhoso, gente, tá? Eu recebi recentemente deles e é maravilhoso. Mas esse daqui é muito gostoso também. Só é muito fraco, tá? Então, se você quiser, tipo, um body splash, um perfume pra dormir, você vai amar o Dolce Amore. Mas pra chamar atenção, pra sair, passear e talvez você fique decepcionada. Gostaram do vídeo de hoje? Eu espero que sim. Como eu falei, nada de excepcional. Tudo básico, baratinho. Mas que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente precisa, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido, tá? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo grande, carinhoso. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau.